Música Pai, meu amor bonito Só vem de Jesus Cristo Que quer te ver no ar Pai, jogue a princesa fora E recomece agora Jesus quer te salvar Pai, esse amor bonito Só vem de Jesus Cristo Que quer te ver no ar Pai, jogando a princesa fora E recomece agora Jesus Que quer te salvar Não é você que quer ser salvo Você nem merece isso O que é o homem? O que é a mulher? Para querer ser salvo Mas como somos mesquinhos Como não reconhecemos o nosso lugar Como não reconhecemos o nosso tamanho Quem quer te salvar É Jesus E ele quer te salvar E ele quer te salvar Salvando aqueles que estão ao seu lado Então a salvação Começa dentro de casa A casa é a primeira igreja É o primeiro lugar da fé Por isso Papai e mamãe Têm que rezar com seus senos Desde quando começou uma onda Não Não precisa tomar benção não Papai é igual a você mesmo Não Papai não é igual a mim Papai, papai Eu sou filho E quando eu ligo ainda hoje Para o meu pai e minha mãe Papai Vitória Benção pai Deus Te abençoe Quando eu ligo Benção mãe Deus Te abençoe Por isso Quem tem a benção do pai Quem tem a benção da mãe Tem a benção de Deus Quem ampara o seu pai Quem ampara a sua mãe Protege o pai Protege a mãe Respeita o pai Respeita a mãe Tem até o perdão dos pecados Duas coisas sagradas neste mundo Nosso pai E nossa mãe Que temos que amar Respeitar Cuidar Zerar Por eles Eu vim Estava em Mantena ontem à noite ainda Pregando também por lá Vim aqui trazer para vocês uma mensagem muito simples Amem E deixe o resto por conta de Jesus Mas para a gente amar Nós precisamos vencer O egoísmo O individualismo A inveja A ambição O orgulho Tudo isto tem que ser vencido Mas não é fácil vencer essas coisas Como é bom Como é bom ser melhor do que os outros Como é bom ter mais do que os outros Como é bom saber mais do que os outros Como é bom olhar de cima para baixo A hospitalidade A hospitalidade O acolhimento Acolher as pessoas Acolher as pessoas em casa Acolher as pessoas na escola Acolher as pessoas na igreja Nada mais forte do que um abraço Nada mais gostoso Quando alguém nos abraça e diz Pode contar comigo Eu peço a você agora Irmão e irmã Que está aqui Aí na sua casa Olhe para quem está ao seu lado Fique em pé E dê um abraço E diga É bom te abraçar Faça Não tenha vergonha Pode abraçar o homem Pode abraçar a mulher E diga Jesus te ama Diga Jesus te ama Jesus te ama É isto que nós temos que fazer Temos que aprender A abraçar-nos uns aos outros Porque quem não se abraça Também não ama E jogar para fora Esse espírito De grandeza Que destrói as famílias Que destrói as comunidades Que destrói a cidade Que destrói a igreja Todos nós Somos servidores Servidores de Cristo E estamos a serviço Da humanidade Mas a humanidade Está dentro Da minha casa Sejam acolhedores Sejam fraternos E saibam amar Que a salvação Já está garantida Não vão atrás de loucos Que vendem salvação A salvação É um dom de Deus É um presente de Deus Porque Deus É rico Em misericórdia Que Padre Paraíso Possa experimentar Cada vez mais A misericórdia de Deus Perdoando um ao outro Não guardando ressentimento Não guardando Nadas do coração A ordem de Jesus É esta Amai-vos uns aos outros Por isso Quando alguém disse Mas aquela mulher Que te carregou Aquela mulher Que te amamentou Essa mulher É tudo nesta vida E Jesus respondeu Não Tudo nesta vida É quem ouve A minha palavra Quem ouve A palavra de Deus E guarda No seu coração O nosso coração É o depósito Da palavra De Deus Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Se nós transformarmos A nossa fé Em ação Bom dia Obrigado 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 Obrigado.